Música Esse é o solo épico e muito famoso e muita gente me pediu e eu vou passar pra você nota por nota e você já vai sair tocando no violão. Então bora pra aula. Fala gente boa, que bom poder contar com você aí junto comigo aprendendo a tocar violão. Aproveitando esse espaço que é uma verdadeira escola de violão. Eu sou Cid Marantunes, o papo aqui você já viu é violão e na aula de hoje eu quero te passar esse solo aqui que é épico, famosíssimo, onde você tocar em qualquer lugar do mundo as pessoas vão reconhecer esse solo. Música Vão te aplaudir e você vai perceber na aula de hoje que é bem fácil de tocar qualquer um já vai conseguir tocar, eu vou passar nota por nota, bem detalhadinho é bem fácil, bem curtinho e é só uma repetição e poucos acordes, poucas notas você já vai sair tocando. Só que antes da aula eu vou te cobrar aquilo que você já sabe né, o seu like então deixa o seu like aí, tá bom? Paga a aula de hoje, já tasca o dedinho aí e deixa o seu like. E a gente já vai direto pra aula. Se caso você ainda não é inscrito, aproveita esse canal aqui e se inscreva nesse canal, tá bom? Vamos pra aula então pra ganhar tempo. Olha só como é que é esse solo aqui ó. Primeiro eu vou te passar os acordes que você toca. Mi menor, são só acordes fáceis. Mi menor, depois você vai tocar o dó, lá menor, olha a facilidade, e ré. E repete isso duas vezes. Mi menor, dó, lá menor, ré. E você vai tocar somente duas vezes essa sequência dos acordes. Entre os acordes você vai ter as notas do solo, tá bom? Lá no final você vai tocar a sexta corda na sétima casa, que é a substituição do acorde de Si7. Pra finalizar, não vai ter o Si7, vamos substituir por essa nota aqui e vai ser assim ó. Então eu vou tocar com números. Todas as notas é na primeira corda. Todas as notas são tocadas na primeira corda. Então é assim ó. O número 7, por exemplo, é a sétima casa. O número 5, quinta casa. Número 3, terceira casa. Número 2, segunda casa. Número 0, corda solta. Você já sacou, né? Então é assim, olha só como é que é o solo. Ele é Mi menor. Você faz o Mi menor. Toca uma vez o Mi menor. Agora você vai fazer ó. 7, 5, 7, 0. Depois do 0, que é a corda solta, você toca o Dó. Essa é a primeira frase. Fica assim ó. Dó. Olha que simples, né? Simples, né? Aqui no 7, 5, 7, você toca um pouquinho rapidinho, né? Aí solta ó. Olha que simples, né? Começa devagarzinho. Então ó, Mi. Dó. Ok? Vamos pra segunda frase. Agora você vai tocar 8, 7. 8 novamente. 7, 5. Entendeu? 8, 7, 8, 7, 5. E vai cair no Lá menor. Que é isso aqui ó. Isso ó. 8, 7, 8, 7, 5. Lá menor. Que é isso aqui ó. Aí cai no Lá menor. Um pouquinho mais rapidinho ó. Ok? Vai devagarzinho ó. Lá menor. Então lá do começo, as duas primeiras frases ó. Dó. Lá menor. Mais lento ainda? Então vamos lá ó. Mi. Dó. Lá. Viu? O interessante é você praticar devagarzinho. Nota por nota. Você vai aprender a dar os saltos, os pulos. O que é muito importante pra você não ficar tocando sempre parado. Então fazer essa movimentação. Isso já serve como um exercício. Tá ok? Vamos pra terceira frase. Super fácil ó. 8, 7, 8 e 0. Só isso ó. 8, 7, 8 e 0. E cai no Ré. Então é assim ó. Viu? Ó. Ok? Um pouquinho mais rapidinho ó. Lá do começo ó. Mi. Dó. Lá menor. Ó. Ré. Moleza né? Ó. Dó. Lá menor. Ok? Moleza né? Toque lentinho, nota por nota. Você vai conseguir logo logo. Tenho certeza. Bastante paciência. E muito amor. Bastante repetição também. Agora a próxima frase ó. Essa próxima frase é 5, 3, 5, 3, 2. 5, 3. Simples né? 5, 3, 5, 3, 2, 5, 3. Quando toca a última vez esse 3, você toca com a mão direita aqui ó. Duas cordas embaixo ó. E eu tô com a palheta na mão aqui. Com a palheta eu toco a sexta corda. Fica assim ó. Né ó. Quando toca exatamente o último 3 aqui ó. Então fica assim ó. Ok? Você deve estudar frase por frase. Pra você saber quais são os dedos que você deve tocar ó. E vai tocando ó. Se você não puder tocar o Mi menor junto aqui ó. Toca só a notinha ó. Ok? Mas o ideal é você fazer. Vai praticando que você consegue ó. Aí vai aumentando a velocidade. Lá do começo todas essas quatro frases ó. Mi. Lá menor. Ré. Agora ó. Aí repete. Lá. Ré. Ó. Agora a gente vai pro final O final não é difícil É bem simples É interessante você repetir bastante Com bastante tranquilidade Não se emocione Tenha bastante tranquilidade Bastante foco, bastante consciência Agora a gente vai pra frase final Que é três partezinhas simples Você vai fazer Dois, três, cinco Ok? Meio rapidinho Eu toco o cinco com o dedo mínimo Se você quiser Você pode tocar com o três Ou arrastar Também dá Então tocou dois, três, cinco Agora você toca Três, cinco, sete, cinco Três, dois, zero Então fica assim Todo dom Todo dom Tom, 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 tom Ok? Agora vem lá na oitava Casa Oito e sete Só isso Aí você toca com esse dedo Se você puder A sexta corda em cima Toca duas vezes Só pra fazer o si aqui Então ó Só isso Só isso Tenta devagarzinho E agora a última frase Pra encerrar totalmente o solo Você vai tocar Sete Oito Sete novamente Cinco Sete Só isso Só que um pouquinho rapidinho Isso aqui Bem fácil Aí você vai tocar O ideal é você tocar a última nota Com o dedo três Aí você já leva o dedo dois Lá na sexta corda Toca duas vezes Pra fazer o si Fica assim Fica assim Ó Isso aqui Aí volta lá no começo Lá na sexta corda E volta no começo Só isso E depois você vai acelerando aos pouquinhos A original Eu passei em Mi menor pra você A original é em Fá sustenido menor Mas o que acontece Aí você usa o capotraste Bem simplesinho Coloca na segunda casa Se você tiver e quiser tocar a original Coloca o capotraste na segunda casa Faz a mesma coisa Mi menor Só que agora Claro Aumenta tudo duas casas Então O que era Sete e cinco Agora fica Nove e sete Então vai ficar aqui Ó Ó Volta lá no começo Só isso pessoal, faz a mesma coisa só que duas casas para frente, beleza? Que legal né? E aí é praticar e tocar e se divertir, depois vai acelerando, comece devagarzinho e aos pouquinhos, a partir do momento que vai dominando frase por frase, solinho por solinho, você vai acelerando, não se preocupe com velocidade, se preocupe em tocar limpo, esse é o segredo, tá bom? Curtiu? Então eu também quero ver você curtir o vídeo de hoje deixando o seu like, deixa o seu like aí e aí você vai estar contribuindo para que mais pessoas como você aprendam a tocar violão e se divirtam também, aprendam esses solos e todos os segredos que eu passo por aqui. Se inscrevam no meu canal, me sigam em todas as redes sociais, Deus abençoe a sua vida e se Deus quiser, se Ele permitir, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus